Já caminho descalço para ninguém me ouvir Para ninguém me sentir lá no resto do chão Moro no último andar Do prédio mais alto da nossa rua Da nossa rua Já não aguento esse amor de perdição Estou tão cansado, espelho tem razão Moro sozinho, mimbado No prédio mais triste da nossa rua Da nossa rua Já caminho descalço para ninguém me ouvir Para ninguém me sentir lá no resto do chão Moro no último andar Do prédio mais alto da nossa rua Da nossa rua Já não aguento esse amor de perdição Estou tão cansado, espelho tem razão Moro sozinho, mimbado No prédio mais triste da nossa rua Do prédio mais alto da nossa rua Esse amor não bate certo Dói que mata céu aberto Já não sei como tocar-te Tudo em nós agora parte E já não sei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL